Bem rápido, tem muita gente boa pra cantar, o Gabriel, tá doido? Amanda, Deus abençoe. Viu? Vamos louvar a Deus? É maior, por favor. Pessoal, diga pro Lucas que está do seu lado, não se preocupe. Não diga pra ele, não se preocupe. Independente daquilo que você está passando, vai valer a pena. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhões. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroa, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco. Eu não procuro por coroa, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te darei. Eu não procuro por coroa, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te darei. Eu não procuro por coroa, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te darei. Eu não procuro por coroa, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te darei. Eu não procuro por coroa, ou pelas águas das fontes. Eu não procuro por coroa, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te daria. Vem, 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 vem Capitão da tua parte É sempre desistir Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena Eu tenho que parar Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena Eu sou todo levantar sua mão Porque eu imagino Imagina O que um dia terá que chegar Enquanto eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Nos encontremos com ele Naquele dia Enquanto eu e você Eu e você Eu e você Eu e você A ele A ele A ele E o grande dia Verá que chegar Enquanto eu e você Eu e você Nos encontremos com ele É com ele É com ele É com ele E quando eu e você Eu e você Gostaremos 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 E quando eu e você Eu e você E quando eu e você 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 Você vai se apresentar e deixa lá partir Você vai me ver, baby, e se vai continuar Você acredita, é que é a minha frente Que fogo faz a minha faceira, faceira Olha a faceira, olha a faceira Você vai me ver, você vai me ver, você vai me ver Você vai me ver, você vai me ver, você vai me ver Você vai me ver, você vai me ver, você vai me ver E se nós, que Deus permitiu, entramos aqui Não é a dor que tu vai destruir Se a igreja começar a adorar Esse valor vai crescer nesse lugar Tá bom, vou parar a coisa E tá bom, vamos ressaltar Mas assim, e comenta aí Eu oro aqui, então começa assim E mais certeza, o brilhante, o brilhante E desigualdade, olha a estrela E a destino vai chegar E tiras, mas acabou de acontecer A vontade de perder Pra ver, pra ver, pra ver, pra ver Essa é da minha glória A minha glória faz o chão sobre mim A minha glória faz o seu vencer A minha glória te renova cá Olha, acerta a minha glória A sua da minha glória A sua da minha glória A sua da minha glória A minha glória te renova cá Vou me chugar seu peito Vou te abençoar Eu vou abrir a porta em torno a te lembrar O perigo doer Ninguém quer que eu Vou enxugar seu peito Continuar no estômago Hoje a minha glória Vamos tocar na sua ver Não vou te congelar Acebe o meu abraço Eu sempre Mas eu conheço a estrutura E sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil E nas paredes No perigo doer E olha toda a sua chave Mas eu vou te falar E pego que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara E quem mandou você parar E pode parar Para o mar Pra terminar de batizar E quem mandou a cara E quem mandou você parar E pode parar Para o mar E quando eu ponha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar